No jogo do amor, ar que flecha tá botado Em direção aos corações, pronto pra ser disparado O cupido tá doidinho pra te ver apaixonado E se for dona a resposta pode vir do preparado Mulher que te faz bem, tá sempre do seu lado Só pensa em ser feliz, mano cê tá ligado Que suas cicatrizes são marcas do passado Amor que não devia, coração magoado Deu a volta por cima, o errado foi cobrado Hoje frequenta academia, adora bar sofisticado De biquíni no clube, seu corpo tatuado Ela causa onde chega, deixa o perfume exalado Seu perfil é sedutor, seu look bem apertado Os moleque enlouquecem, querem ser adicionado Malandro faz de tudo pra ser seu namorado Gostado, proibido, é atraída pelo errado No jogo do amor, ar que flecha tá botado Em direção aos corações, pronto pra ser disparado O cupido tá doidinho pra te ver apaixonado E se for dona a resposta pode vir do preparado Ela é responsa e não se vende por cifrão Para conquistá-la sei qual é a direção Insano na levada, consciente no refrão Espeço meu sentimento hoje em forma de canção Vem, se joga nos meus braços, tô repleto de paixão Arco e flecha tá apontado rumo a nossa direção Quem é alvo do cupido sempre aumenta a pulsação Pode vir, tô preparado pra viver essa emoção Se viajar comigo vai conhecer o céu Gata, cê tem o dom, pra você eu tiro o chapéu Você é mulher de paz, merece um Nobel Hoje meu coração vai ser o seu troféu No jogo do amor, ar que flecha tá botado Em direção aos corações, pronto pra ser disparado O cupido tá doidinho pra te ver apaixonado E se for dona a resposta pode vir, tô preparado Eu tô no jogo do amor, ar que flecha tá botado Em direção aos corações, pronto pra ser disparado O cupido tá doidinho pra te ver apaixonado E se for dona a resposta pode vir, tô preparado Eu tô no jogo do amor, ar que flecha tá botado E se for dona a resposta Eu tô no jogo do amor, ar que flecha tá botado E se for daughter da verdadeira Eu tô no jogo do amor, ar que flecha tá botado E se for dona a resposta E se ela tá botando de paixão, pode vir, tô ly pra se for dona a resposta